Olá pessoal! Hoje estamos aqui para dar mais uma dica para vocês E hoje essa é realmente VaptVopt, bem rapidex Lembra? Alguém já deu uma olhadinha no meu vídeo do queijo tipo cottage? É a partir dele que a gente vai fazer esse de hoje É um requeijão sem conservantes, sem amido, sem nada Bem natureba Ok pessoal? Vamos lá? Nós vamos precisar de 200 gramas de queijo tipo cottage Sabe aquele que a gente fez? Esse aqui, delicioso Eu não temperei esse, tá? Meio copo de leite e sal E uma colher de manteiga Manteiga, viu? Não margarina Uma colher de sopa de manteiga Música Pessoal, olha a consistência que esse requeijão ficou Depois de umas 3 horas na geladeira Não deu nem isso Olha, isso aqui com aquela torradinha fit vai ficar show E aí pessoal, gostaram dessa receita? Então bora lá fazer, hein? Eu vou deixar minhas redes sociais linkadas aqui E meu último vídeo também E saúde sempre, vem canutre Eu vou deixar minhas redes sociais aqui E eu vou deixar minhas redes sociais E aí E aí E aí E aí Obrigado.